Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo Filomeno. E hoje, a gente vai responder uma pergunta que o leitor mandou pra gente do MHM Responde. Tá pronto? Perguntas cabulosas? Nossa, mano. E o final é surpreendente. Essa é... Caros, há algum tempo namoro uma garota. Tudo ia muito bem, comecei a perceber que ela tinha um horário meio alternativo. E às vezes sumia ao final de semana. Até aí tudo bem, estou na faculdade e trabalho. Então, aceitei. Acontece que, de uns tempos pra cá, uns amigos meus me deram a letra. E eu descobri que a minha namorada é garota de programa. Caralho, meu. O que ele vai falar? Namoraria uma garota de programa, Léo? Ah, eu não tenho esse desprendimento. Tem que ser muito... Olha... Se eu sou amigo, seu brother, brother, pegar ela no rolê assim... Não, assim... Se você descobrisse... Se eu descobrisse que a namorada de um brother meu é garota de programa, eu não contaria. Você não contaria? Homem, nossa. Eu lavaria meu... Mas eu... Eu tal qual, com os seus pilatos, eu lavaria minhas mãos... Apagar... Falei que nem o tio, cortaria meus olhos da cara e, mano... Nunca vi essa porra. Você lavaria suas mãos, mas a gente se perguntaria quanto que era o programa? Puta, devala. Imagina, cara, você descobre que a namorada de seu brother é p*** e ainda é p*** barata. Nossa. Tá, mas... As zoeiras à parte, é... É complicado, cara. Eu acho que é... É muito difícil, é muito difícil. Não é uma coisa tão fácil de aceitar. Eu não conseguiria aceitar, acho que... Eu considero que... Lógico, né? A gente tá falando uma hipótese de a gente não gostar, a gente não ter nenhum sentimento por alguém que trabalha na função. O problema é que você é apaixonado pela mina, tá ligado? Você vai imaginar... Eu tenho uma história de um amigo meu, que ele não era apaixonado, mas ele gostava muito de ficar com uma galera de programa. Então ele ia fora do expediente, chegava lá às 4 horas da manhã, depois que ela bateu o cartão, e eles tomavam uma breja, ia pro motel e eu curtia a vida, assim. Acho que assim, acho que... Dependendo dessas coisas, se você gosta muito da pessoa, se você quer muito da pessoa, você às vezes abre mão de certas coisas e tem que estar muito bem com você mesmo e muito confiante. Tipo, é quase como namorar uma atriz pornô. Com a garganta que qualquer pessoa pode ir lá e fazer. Mas isso não faz dela uma pessoa pior. Tem muito cara que é honesto, tem emprego honesto, é um filho da puta. É um babaca. E tem muita gente que tem emprego que é menor e é uma puta pessoa legal, puta pessoa bacana, honesta. Então acho que é... É, você vai ter medo do seu desprendimento e do seu amor pela pessoa. É, cara. Eu acho que isso é o mais... Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o diálogo. Porque a coisa que tá errada aí pra mim é ela não ter te contado antes. Isso tá errado. Tem algum problema. É, isso tá errado. Ela não sentiu que tinha segurança. A confiança em você. Aí isso já tá errado. Mas de resto é conversar, entender e aí. E aí é você entender o quanto você tá disposto a isso e ela não. É, acho que é... Você não vai pagar nada por isso? Nossa, o pior do lado bom que eu já ouvi da minha vida, cara. Ela vai fazer tudo o que quiser com você? Ou não, né? Porque ela não precisa fazer. É. Porque quando paga é uma coisa. Ah, mas... Só morra da engenheira. Ela não criou o seu prédio. Ah, mas também você vai... Isso foi a gente tentando responder. É difícil. Cara, é difícil, difícil. Não julguem a gente. A gente... O que você faria? É, o que você faria? Se você gostou desse vídeo... Indique pros seus amigos. Curta o canal. E manda uma pergunta pra gente. Se você não quiser mandar aqui nos comentários, você pode mandar diretamente pro nosso e-mail. Que vai tá aqui na descrição do vídeo. Valeu. Valeu. Valeu.